A audiência na Comissão de Meio Ambiente debateu os benefícios da erva mate. Deputados querem incentivar a produção e o consumo da erva, que é famosa pelo chimarrão gaúcho e que já foi considerada pelos índios uma planta divina. Você conhece esta árvore? Esta é a erva mate. Conhecida pelo chimarrão gaúcho, a planta já era consumida pelos índios há mais de 500 anos. Foi no Paraná que o homem branco teve seu primeiro contato com ela. Nos anos 50, chegou ao Maracanã e às praias do Rio. A erva mate tem hoje grande importância social, cultural e econômica. São mais de 500 indústrias no país e mais de 150 mil empregos diretos e indiretos. Movimenta no estado cerca de 1,2 bilhão de reais. É uma estimativa da movimentação que a cadeia produtiva tem só no estado do Rio Grande do Sul. Se considerarmos os demais estados, certamente atinge os 2 bilhões de reais anuais. Todo o país consome erva mate. Tem gaúchos espalhados em todos os estados nacionais e tem outros que não são gaúchos que estão adquirindo o hábito do chimarrão. Quem não toma chimarrão toma tererê. Quem não toma tererê está tomando sucos, refrigerantes, energéticos de erva mate, cervejas de erva mate, gastronomia de erva mate, chás. O mercado de chás é muito grande, Rio de Janeiro, principalmente na praia, o pessoal toma bastante chá de erva mate. O lançamento da Frente Parlamentar Nacional da Erva Mate na Câmara reuniu apreciadores da bebida, painéis e uma banca com produtos derivados da erva mate. Coordenada pelo deputado Heitor Chu, a Frente conta com o apoio de 215 deputados e 15 senadores para defender as demandas do setor, como a política de preço mínimo e a inclusão da erva mate na merenda escolar, por exemplo. A partir do momento que todos sentam em torno da mesa, cada um apresentando a sua visão, nós vamos conseguir definir uma política e quais são os temas que efetivamente dizem respeito. A indústria, quais que dizem respeito ao Instituto do Mate, o que diz respeito ao produtor, afinal cada um faz algumas coisas, mas se certamente fizermos juntos nós vamos avançar muito mais. Na Comissão de Meio Ambiente, especialistas falaram da necessidade de se divulgar melhor as propriedades da erva mate para ampliar o seu mercado. Além do aspecto ambiental, já que ela é uma planta nativa da Mata Atlântica, ela é rica em nutrientes, com mais de 192 princípios ativos. E tem propriedades terapêuticas, no combate à osteoporose, como cicatrizante, digestivo e, segundo garantem, um poderoso afrodisíaco. Que é a planta mais completa do planeta. Foi considerada pelos franceses que mais estudaram a erva mate até hoje como a árvore da vida. Lá em 1964, já o Instituto Pasteur da França e a Sociedade Científica de Paris, eles chegaram a essa conclusão, que não havia, classificaram ela como a árvore da vida. E veja bem, os índios lá no passado, há 500 anos atrás, chamavam de planta divina.